Você chegou como contratação, antes seu nome foi sondado, mas nós trouxemos inclusive aqui na Marcos Lopes TV através do Resenha do Barba, que é a nossa resenha diária, em primeira mão a confirmação da sua contratação e a torcida ficou meio dividida, em parte comemorou por saber da qualidade do Ricardo Bueno e eu sou bem sincero, não é demagogia, se você for ver o nosso programa posso lhe mandar até o link você vai ver que eu fui um dos que comemorei porque eu vi você jogar pela TV, eu sei das suas qualidades e eu sempre achei você uma boa contratação, você seria um grande nome para o América mas tinha uma parte da torcida também que se sentia preocupada pelo fato de você vir de uma lesão que o tirou, lhe deixou fora de combate por muito tempo o que aconteceu de fato, Ricardo? Você se machucou, você acelerou a recuperação, jogou, aí piorou passou um tempão fora para poder voltar a jogar com o América, pelo América, mas com a segurança que necessitava o que aconteceu? Explica para o torcedor o que aconteceu nesse período É verdade, eu primeiro agradeço as palavras dos torcedores, muito obrigado pelo apoio, pela força espero que eu possa retribuir todo esse carinho dentro de campo, vou fazer o possível para isso Cara, o que aconteceu? Eu, a gente, as fases finais ali do campeonato sergipano, a gente vinha muito bem e eu muito bem também, inclusive um dos artilheiros do campeonato ganhando o troféu de melhor atacante e tudo mais Mas nas fases finais eu tive uma, no treinamento, eu tive uma lesão no tendão da minha posterior bem proximal, assim, do glúteo E o tendão é uma região onde não tem muita vascularização, né? Não corre muito sangue É diferente você romper um músculo Você rompe um músculo, sei lá, vamos falar de grau 1 aí A gente fala de 15 dias, 20 dias 15 dias É, cicatrizar, nós estamos na arena de novo O tendão não, o tendão é mais delicado, né? Eu lembro que eu machuquei numa quinta-feira e a gente tinha a nossa semifinal no sábado E... E eu, cara, eu não gosto de ficar fora, né? Ninguém, jogador nenhum gosta E eu ainda mais, eu sou fominha mesmo, eu quero jogar todos E o que eu fiz? Cara, um jogo muito importante, a equipe precisando de mim o treinador, o pessoal do clube veio falar comigo E eu também, querendo jogar Eu tomei injeções, né? Pra estar jogando, pra estar mascarando a dor, né? Vamos dizer Porque realmente eu tinha lesão Mas como eu tomei a injeção, os anti-inflamatórios Mascarou a dor E eu realmente, eu consegui jogar aqueles jogos, né? Das finais E... Ainda deu muito certo Fui bem nos jogos Teve gols Fomos campeões Só que depois do último jogo da final Eu parei de tomar as injeções, né? Pra aí sim, eu tentar me recuperar, né? Ver como é que ia estar a minha lesão Só que com isso a lesão agravou, né? Porque... Você ficou forçando, né? Forçando e tomando anti-inflamatório e injeção pra jogar Mascarava realmente a dor Eu não sentia nada durante o jogo Mas depois era muita dor, né, cara? Então aí eu falei Depois do estadual Eu vou parar um tempo pra eu me recuperar bem E voltar 100% novamente Tanto que eu não tive nenhuma partida do Campeonato da Série C No Confiança Então eu... Então assim, cara Foi muito bom Eu não me arrependo, não Porque eu fiz um sacrifício pro clube Pra mim também É um sacrifício onde nós colhemos resultados Nós somos campeões Mas eu... Acabou que depois eu paguei o preço, né, cara? Fiquei tentando recuperar depois Uma lesão que se agravou E era pra ter um tempo determinado pra recuperação Acabou que se estendeu mais, né? Nem todo mundo sabe disso Nem todo mundo precisa saber também Mas agora é uma oportunidade de eu estar falando, né? Porque muita gente fala Assim como você falou Que teve muita gente que gosta do meu futebol E que ficou feliz da minha vinda pra cá Outras não Justamente por lesão, né? Por estar falando, não, mas... Os últimos jogos, os últimos tempos Jogou pouco, machucou muito Mas... Às vezes o torcedor não entende muito o porquê, né? De ter ficado fora Então esse foi o motivo E quando eu venho pra cá Já em fase de transição Eu comecei a fazer os meus primeiros treinamentos aqui Obviamente eu louco pra estrear logo Mas só lhe cortando um pouquinho Quando você veio pro América Toda a diretoria de futebol Todo mundo sabia da sua condição E também sabia da sua necessidade de recuperar por completo, né? Com certeza Todo mundo sabia Inclusive Eu já trabalhei com o Marquinhos Santos É a terceira vez que nós trabalhamos juntos Nós sempre nos demos muito bem E eu falei Professor Minha situação física é essa O que você quer? O que vocês esperam? Que eu chego e jogo agora? Ou vocês podem me dar um tempo? Se vocês quiserem me dar um tempo Eu posso me recuperar aqui E eu vou quando eu estiver realmente bom Ou então temos a opção de eu ir também Mas eu preciso de um tempo pra recuperação E ele falou Não, eu te conheço Pode ficar tranquilo Já falei com o pessoal daqui do América E tá todo mundo ciente Você vem, já recupera com a gente aqui Já começa a se enturmar com o grupo Com o ambiente, né? E eu falei Tudo bem Então tô disposto E vamos dar sequência E realmente assim foi Eu me apresentei aqui Mas logo nos primeiros Eu tava em fase de transição, né? A gente saiu de um departamento médico Pra ir fazer a transição Pra depois estar apto Realmente liberado pra jogo, né? E tem duas transições, né, Ricardo? Tem a transição com a fisioterapia E a transição com a preparação Exatamente Eu tava na transição da fisioterapia ainda Quando eu chego aqui pra fazer os meus primeiros treinos Eu senti a minha panturrilha E aí o que aconteceu? Obviamente que foi devido ao meu problema do meu tendão Que sobrecarrega a panturrilha A gente muda a mecânica de corrida, né? Então sobrecarrega a panturrilha E eu acabei tendo essa lesão Precisamos de alguns dias a mais Que realmente atrasou um pouco a minha estreia Depois Eu voltei a treinar normalmente Só que ainda com a panturrilha muito pesada E eu com medo de bater e voltar Porque quando eu bato e volto É uma reincidência, né? Então fica muito mais difícil de você estar voltando Eu com esse medo Nós, de uma forma geral, com medo E por isso que eu venho sendo inserido Aos poucos, né? Pra eu não sair de uma... Vamos imaginar que um... Não sair de um carro Você não acelera de 0 a 100 Rápido assim, né? Então você precisa de um tempo E é isso que nós estamos tentando fazer Com que eu ganhe aí Minutagem de treinamentos E jogos aí gradativamente, né? Pra não correr o risco de... De eu estar voltando a ter uma lesão É ruim porque nós estamos numa fase super decisiva, né? Eu entendo isso E sei que agora Na verdade não dá pra tirarmos mais o pé, né? Agora é hora de a gente ir pra cima mesmo Porque são jogos mata-mata E se a gente tiver 70% ou 50% A gente tem que ir conforme a gente tá podendo E eu, mais uma vez, assim como eu fiz no Confiança Eu tô disposto a fazer de novo E pagar o preço de como for Pra gente tá conseguindo a nossa classificação Conseguindo desempenhar um bom futebol, né? E eu particularmente também Obviamente que fisicamente eu não me encontro Na minha melhor forma física Mas tenho buscado Durante os treinos Durante os jogos aí Tá melhorando a cada dia Pra poder tá ajudando de alguma forma Obrigado Certo Agora Agora Legenda por Sônia Ruberti